Esse bolo de natal de plástico tá perfeito para enfeitar a casa. Vou sair para comprar mais enfeites. Mas o que é isso? Que beleza de bolo é esse? Amor, você está aí. Amor. Ah, esse bolo tá dando sopa. Vou comer ele inteirinho. Dez minutos depois. Que delícia, embora tivesse um gosto parecido com plástico. Ué, eu me lembro de ter deixado aqui. Amor, você viu um enfeite de natal que eu deixei aqui em cima da mesa? Que enfeite de natal? Um bolo escrito Feliz Natal em inglês. Puta que pariu. Algum problema, amor? Não, nenhum. Socorro! Ué, não entendi.